Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em paz Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar E também meu destino de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador E ao Senhor teus anjos, abençoa todos que esperam Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em paz Manda teus anjos pra nos ensinar Manda teus anjos, abençoa todos que esperam em paz